Bibi Kids! Oi galerinha! Eu quero muito ver a reação dos meus amigos quando eu entregar esse presente! Será que eles vão gostar? Eu quero fazer uma super surpresa! Eu preciso ser rápida! Eu preciso ser rápida! Eu preciso ser rápida! Eu preciso, George! Coloque sua roupa de dinossauro! Vem, George! Vamos dar um susto! Para quem é esse presente enorme? É para você e para o George! Muito obrigada! Que legal! Vamos lá brincar! Um, dois, três e... Uau! Um balde gigante de geleca! Vem, Peppa e George! Vamos pular na poça de geleca! Deixe seu like! Se inscreva!